Boa tarde, galera. Nesse vídeo, eu vou estar falando sobre os ataques xenofóbicos daquela mulher, sobre o brasileiro, que repercutiu, inclusive, aqui no Brasil. O ministro Tino chegou até lacrar sobre essa mulher, falando que se ela está achando ruim brasileiros lá, devolvam o nosso ouro e que tudo bem, eles voltam para cá. Só que ele esqueceu um detalhe. Os portugueses de hoje não aproveitaram do ouro que os santos passados deles roubaram do Brasil. Porque quem mais aproveitou do ouro foi o Vaticano e a Inglaterra. E Portugal não aproveitou. Mas, em todo caso, a lacração foi interessante. Eu fico a pensar. Essa mulher chamando a brasileira de lixo. Pois saiba, senhora, que tem lixo que pode se reciclar. Xenofóbicas, como a senhora, é lixo atômico. Esse tipo de gente não é impossível reciclar. Porque eu acrescento que as pessoas xenofóbicas nem gente é. Porque você tem que amar seu país, tem que respeitar seu país, sim. Mas odiar pessoas de outros países é uma das coisas mais toscas que pode existir na face da Terra. Lembrando que não é todo mundo de Portugal que compartilha com a ideia dessa mulher. Mas é público e notório. Até mesmo alguns canais portugueses falam que está crescendo a quantidade de xenofobia para os brasileiros. E, principalmente, pasme, senhores, por conta do Felipe Neto. O Felipe Neto está influenciando as crianças portuguesas a falarem como brasileiros. Ou seja, a falarem o português do Brasil. Fazendo com que o português de Portugal comece a declinar. Ou seja, o que está tendo de pessoas que falam o português do Brasil em Portugal está crescendo se comparado aos lusitanos de origem. Mesmo entre a criançada lusitana, tem muitas crianças que preferem falar o português do Brasil por influência do Lucas Neto. Se o caso de xenofobia conhece, essa mulher deveria saber que o Lucas Neto e o Felipe Neto têm família portuguesa. Eles, inclusive, têm direito à dupla cidadania portuguesa e brasileira. pelo fato que os avós eram portugueses. Ou seja, eu fico impressionado a pessoa ficar com preconceito com interação de língua, com interação de linguagem. Algo que mostra o quão é ignorante esse tipo de pessoa que odeiam a outra porque a outra está a disco está fazendo com que o idioma do seu país se modifique. Ou seja, uma xenofobia muito da... Xenofobia é idiotice, né? É coisa de pessoas mesquinhas, de pessoas que não têm caráter. E detalhe, eu não sou a favor, por exemplo, que nós brasileiros cometemos xenofobia contra nenhum povo. Por exemplo, os lusitanos vindo para o Brasil sejam bem-vindos. Todos os povos merecem respeito. Nós temos que valorizar primeiro o nosso país, depois valorizar e respeitar os outros. Os países também. Amar o nosso país não significa que a gente tem que ter sentimento de ódio contra qualquer povo existente nesse planeta. Xenofobia é algo de pessoas baixas, viril, pessoas que não têm nem nada na cabeça, porque a pessoa se achar mais porque é portuguesa. Ah, eu posso falar que os portugueses foram trouxas, que nem sequer enriqueceram com as riquezas que roubaram do Brasil. Mas eu tenho por mim o seguinte, os portugueses de hoje não são culpados dos erros dos seus antepassados, até porque o rei de Portugal, não, o Casião, só trouxe vagabundos para cá, só trouxe pessoas recuperando, que respondiam ao processo, inclusive, por exemplo, os bandeirantes, o que eram os bandeirantes? Os expedicionários que vinham para capturar nativo indígena, para escravizar e cobrir novas minas de ouro, eram pessoas que respondiam criminalmente em Portugal, vieram para cá para essas terras, para vocês perceberem, ou seja, se há algo de errado no Brasil, na história do Brasil, muito se deve ao Portugal também. Portugal trouxe para o Brasil só pessoas que de caráter duvidosos para governar esse país. Isso é culpa só dos portugueses? Não. Nós temos uma fatia gigante de culpa também. Coisas de Brasil, coisas de Brasil, e é isso. essa mulher deveria colocar um sapato na boca e não ofender pessoas por sua nacionalidade. E, para sua informação, que eu saiba que diga mais língua, os povos europeus que não são chegados a banho. Inclusive, o rei de Portugal contraiu uma doença aqui no Brasil justamente porque era um porco. Não sei se os portugueses de hoje é assim, mas é o fato. É isso aí. que não desea, mas se perder a ternura jamais, até a vitória sempre a ser a revolução, que no nosso caso é uma revolução própria da sua humanidade, que esse povo tanto precisa e merece. E diga não a xenofobia. E é isso aí, galera. Comente aí, deixa suas ideias para vídeos, e no mais, bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que vocês assistirem esse live, compartilhe esse vídeo e quem puder fazer doação faça. É isso. Bom dia. tchau. E